Por alguém da filha, mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Vai passar, mas isso vai, 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 vai Fala família, Sandro Reis, Cervejaria da Tuca, CV, é Você que ainda não conhece a Cervejaria da Tuca, a gente tá convocando você pra vir conhecer aqui Toda quarta, sexta e domingo, a gente tá aqui pra atender você que gosta de pagode, de samba Você tem que vir aqui na Cervejaria da Tuca Um dos lugares mais surpreendentes que você ainda não foi e vai vir aqui pra conhecer Ambiente climatizado, estrutura top Pode vir conferir que você vai se surpreender com o que você vai encontrar aqui na Cervejaria da Tuca Toda quarta, sexta e domingo, você está convidado para conhecer esta casa que hoje é sucesso em todo o nosso Rio Grande do Sul E é referência no Brasil e no mundo, porque aqui na Cervejaria da Tuca, quem faz a festa é você Vou ter que chegar nesse cara aqui, porque a ideia nossa aqui é abordar as pessoas naturalmente pra que elas possam falar a real A real aqui da nossa cervejaria, a nossa CV Vamos convocar a galera pra vir quarta, sexta e domingo na CV E aí galera, todo mundo aqui na Cerveja da Tuca, é nóis Moro aonde irmão? Na Lomba do Pinheiro Moro a Lomba do Pinheiro Moro a Lomba do Pinheiro, eu também moro lá pra parar Qual é a tua parada lá? Na Nove Moro na Nove, moro na Goiás Inconsidência Aí ó, um conterrâneo lá do Pinheiro, meu parceiro aqui, Sandro Reis, entrevistando ele Cara, eu te agradeço por vir na casa Obrigadão Toda a produção, toda a equipe de segurança, toda a galera que faz essa casa aqui ser o que é hoje Tudo é em benefício de vocês Obrigado, valeu Tudo de bom, pai É desse jeito, aqui hoje vou te convocar pro dia 7 de março no Planeta Tuca É nóis, vou estar junto Lá no campo, lá no campo É nóis Vem cá te falar Vem cá te falar O Dino do Mandol tá dito Cara, me diz uma coisa Vamos dar real pra essa rapaziada Sobre a cervejaria da Tuca Nosso propósito aqui é mostrar pra Porto Alegre, pro mundo Que a cervejaria, mesmo sendo um bairro de comunidade Não perde pra ninguém dentro de casas que nós conhecemos aí na grande Porto Alegre Pô, irmão, então a festa é de qualidade O pessoal é humilde, todo mundo tranquilo É um dos melhores lugares de Porto Alegre pra curtir É a futeu Cara, como é que tá o clima aqui? Ah, é vibe, né? Não, eu digo clima, a temperatura da casa Ô, tá de boa, tá suave Tá esquenta Climatizada a casa Segurança total, banheiro limpinho Tudo certinho, comando figurino Tudo certo, perfeito Um dos melhores lugares de Porto Alegre Podemos vir aqui ou não? Oi? Podemos vir na cervejaria Seja bem-vindo aí toda vez que vier, vai ser bem-cebido Manda um sal pra rapaziada da tua, lá da tua quebrada, lá pra me conhecer aí Valeu, hein, cruzada, salve pra todo mundo chegar na cervejaria aí, valeu? Aí que eu te falava, papai, cervejaria da Tuca, Sandro Reis Agora na web, hein? Você tem que curtir, que nem o Patrick tá falando aqui, ó Vamos curtir a cervejaria, corta pra mim aqui, ó Ô, meu, deixa eu falar com vocês aqui Quanto tempo vocês já vêm aqui na cervejaria? Quatro anos, já O que que dá pra gente falar pra rapaziada que não veio aqui ainda? Você sentiu o clima de como é aqui quarta-feira, de como é aqui sexta-feira e como é aqui domingo É três dias da semana, é isso aí que você tá vendo Casa cheia, casa organizada, casa que você vai e volta pra casa tranquilão Pode trazer a nega-véia, pode trazer o patrão, pode trazer a amante, pode trazer a picante Não importa, aqui na cervejaria da Tuca nós temos um lema É entretenimento, porque aqui quem faz a festa é você! E agora coloca a gente pra spending o suficiente Esse chão vai passar Você sabe bem, quero que não são suficientes Você sabe bem que eu não tô vendo Essa música nova É entretenimento e meus amigos É entretenimento e meus cabernos Quem que aprendeu refraux da nossa música nova Mas isso vai 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 prova Ai', você sabe bem que eu não tô bem mas fuerte Então vem pra ver Ano Você sabe bem que eu não tô bem mas fuerte Tchau, tchau, tchau Obrigado, Everton.